O que é a Bancada Litoral? O que é o Vazim já ter jogado e Rio Ave estar praticamente também a terminar o seu jogo desta tarde. Connosco em estúdio, como sempre, temos o João Couto. Olá, viva, muito boa tarde ou boa noite, João. Já é noite. Já é noite. O Vazim que foi a Guimarães jogar com a equipa B do Vitória e trouxe lá um empate no bolso e pelo menos um cartão vermelho, o que não augura também, digamos que, boas notícias para os jogos que por aí vêm. Será mais um contratempo relativamente ao próximo jogo em casa, frente ao Estoril, e precisamente à mesma hora que foi hoje, em Guimarães, nesse empate onde o Vazim conseguiu um ponto. Há três jornadas que não pontuava, como sabe, e portanto foi um mal menor, foi um chamado mal menor. Um jogo com duas partes distintas, uma em que o Vazim criou boas oportunidades, aliás, por volta da meia hora, Babassou e enviou a bola à Barra e, portanto, depois criou mais uma outra situação, também de perigo, portanto, numa primeira parte onde o Vazim, efetivamente, sobreceu. Ao contrário da segunda, onde teve que se remeter mais ao seu meio campo, onde jogou cerca de 40 minutos reduzido a 10 unidades, foi a expulsão do Vasco Rocha, viu o segundo cartão amarelo, e, como tal, o Vazim teve que aguentar, depois, todas aquelas investidas do Vitória de Guimarães, que mesmo, e tal como o Vazim, também não estava em termos de tabela classificativa, portanto, o Guimarães é o 16º, somou 23 pontos, o Vazim, 2 lugares mais acima, está no 14º lugar, tem 26 pontos. Portanto, mais vale empatar do que perder, se bem que a Vitória teria dado muito jeito ao Vazim, para dar um saldo em termos de tabela classificativa, porque está a ver os seus competidores mais diretos, todos eles a fugirem, caso de Oliveirense, caso de Covilhã, agora o Farense está praticamente encostado ao Vazim, mas, sobretudo estes, olha, o Cova da Piedade, por exemplo, quem diria que o Cova da Piedade que ganhou neste jogo, ele que era o Lanterna Vermelha e que, portanto, foi ganhar ao Benfica B, portanto, é uma das grandes surpresas desta jornada. Mas, pronto, é assim o futebol, o Vazim empatou em Guimarães, esperemos que domingo, como disse, é esta mesma hora, portanto, às 5 da tarde do próximo domingo, o Vazim possa, em casa com o Estoril Praia, possa ganhar, que é coisa que já não nos lembramos há algum tempo. É complicado. Mas, João, que Vazim é que tivemos hoje? Um Vazim melhor, um Vazim à procura do resultado, à procura da vitória, um Vazim tímido ainda, apático, que Vazim foi? Olha, Rui, foi sobretudo um Vazim que se espera que seja melhor, portanto, porque com algumas pedras fundamentais que hoje ficaram no banco, o Fernando Valente procurou, sobretudo no seu bloco defensivo, criar ali alguma solidez no bloco defensivo e também mesmo no meio-campo. Portanto, com Rui Coentrão à esquerda, Mário Sérgio à direita, isto no bloco defensivo, como eu disse, e depois com o Silvério e também o Nelson Agra. Portanto, no banco ficou o Jefferson, que é uma espécie de uma outra reserva, digamos, para aquele setor que o Fernando Valente tem, e isto não parece a construção de uma equipa que começa de trás para a frente, como se costuma dizer e como, de facto, é panagem. O Vazim hoje colocou um homem que há muito tempo que tem estado no banco e que não tem jogado por aí assim e além. Acabou, no fundo, por ser substituído, como sabes, quem não joga há muito tempo não tem 90 minutos nas pernas, o caso do Amã. Aqui um chama-se Amã, com um H, outro chama-se Amiã, que é o lateral esquerdo que se lesionou, infelizmente. Aliás, o Vazim, nesse aspecto, tem dois laterais esquerdos lesionados, o caso do Elísio e também do Amiã. Mas este Amã deu boa conta de si, deu boas indicações, portanto, sinal de que o Fernando Valente poderá muito bem continuar a contar com ele. Portanto, o Vazim, aos poucos, acredita. Depois daquilo que já dissemos, fechado que foi a janela de transferências após o fim do mês de janeiro, Fernando Valente procura, aos poucos, ir dando alguma solidez à equipa, em termos de organização dos vários setores. E só assim é que é possível, efetivamente, ele reunir o bloco, tornar o bloco mais coeso e depois passar para os jogadores as ideias com que eles depois dentro do campo vão, efetivamente, enfim, demonstrar todo o seu potencial, todas as suas características, a parte do dinamismo que o jogador tem que ter. Esta meta final do campeonato vai ser complicada, precisamente porque tudo o que de mal acontecer vai ser importante para aquilo que poderá ser a próxima época. Oh, Rui, vai ser complicada, quer para quem luta para subir divisão, como quem não se pode distrair, no caso de Famalicão e Passos Ferreira, como também para quem luta para não descer. Portanto, vão ter que andar ali, digamos que a esmiuçar pontos, aqui e ali, porque isto vai ser uma luta tremenda, porque, como sabes, descem três equipas, e, naturalmente, que, enfim, a luta vai ser tremenda. Cada vitória será comemorada como a última da vida dos jogadores, porque quem precisa de pontos, como sabes, é como se diz na gíria, é como quem precisa de pão para a boca. Ora, aí está. Entretanto, vamos também olhar muito rapidamente a Primeira Liga, até porque o jogo do Rioave estará mesmo a terminar, e o Rioave a perder com o Boa Vista. Digamos que o Daniel Ramos continua sem ter muita sorte nos resultados, sem acertar muito na equipa, as coisas estão complicadas ali para os lados do Vila do Cobo. É, se efetivamente o Rioave perdeu, nós ainda não sabemos, portanto o Rioave continua a jogar, não é assim? Sim, sim, que está a estar. E, portanto, o jogo estará praticamente no fim, será mais uma daquelas jornadas em que o Rioave não consegue, efetivamente, os tão esperados três pontos. Olha, terminou o jogo. Terminou agora. Os tão esperados três pontos, a tal vitória, que é o que falta. Naturalmente, porque o Rioave já não ganha há algumas jornadas também, portanto, e as coisas podem, no entanto, tornar-se cada vez mais difíceis. Não é muito difícil, não tem nada a ver com a descida, nem com coisa que se parece. Mas, de qualquer forma, nós estamos habituados, nas últimas temporadas, a ver um Rioave, assim, a claudicar tanto, não é? Mas acontece, Rui. Mas acontece. Claro, são coisas que são coisas próprias do futebol. Aliás, o próprio Sporting de Braga, que andava lá por cima... Nas nuvens. Andava nas nuvens. Andava nas nuvens. E, se calhar, por isso mesmo é que, agora, está com a realidade bem, não é? É muito complicado. É futebol. Rui, pronto, é futebol, de contrário, é muito complicado. O Braga, naturalmente, quer-se aproximar dos grandes, só que faz-lhes o chamado estofo, e não tem. O Braga não tem. Pode ter uma boa estrutura, e tem, nós acreditamos que tem, que tenha por aí fora, mas o grande tem outros meios capazes. São outros plantéis, não é? Outro orçamento. Se bem que os orçamentos não ganham jogos, mas tenha onde buscar, onde alicerçar tudo aquilo que envolve um clube como o Sporting de Braga. O que não quer dizer que, fases más, os clubes também têm. O Benfica já teve a sua fase má, o Porto está a passar... Uma fase mais ou menos. Também por uma fase mais ou menos. Esta vitória agora com o Tondela, pronto, dá algum ânimo na perspectiva de que venha aí um jogo que poderá ou não decidir o título. Não decide o título, mas se calhar é capaz de decidir muita coisa relativamente ao título, não é? O tal Porto-Benfica para sábado à noite, às oito e meia. O empate coloca tudo na mesma, se bem que quem passa para a frente nesta altura do campeonato depois vai ser tremendamente largar esse lugar, quem quer que ganhe nesse duelo Porto-Benfica, mas relativamente ao Braga, que se junta ao clube, daqueles clubes, que se junta ao naipo daqueles clubes que de vez em quando também têm a sua crisinha, portanto, e o Braga não pode ser posto de parte relativamente a esta questão, portanto, tudo isso acontece. E o Braga que tem um jogo para a Taça de Portugal a meio da semana, não é bem a meio, é já na terça-feira, depois da manhã, portanto, no Dragão, primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal. Que também é complicado. Que é muito complicado, claro, porque o Porto, jogando em casa, quer... Também quer lá chegar. Quer naturalmente lá chegar, o Porto quer estar em todas, quer ganhar tudo, só que por vezes não se consegue ganhar tudo. Há um clube que já ganhou alguma coisa, que foi o Sporting. O campeão do inverno ganhou a Taça da Liga. Ganhou a Taça da Liga, isso ninguém lhes pode tirar, o pior é o resto. E o resto chama-se campeonato, provas de competições europeias e por aí fora. Muito bem, João, vamos marcar encontro então para o próximo domingo, já depois do tal Porto Benfica. Será mais ou menos esta hora. Mais ou menos esta hora cá estaremos para falar do jogo do Varzim, esperando que o Varzim então consiga amelhar alguns pontinhos. Deixa-me só dar este esclarecimento. O Varzim jogou hoje em Guimarães às 5 horas. Joga 2 a 8 em casa com o Estoril também às 5 horas. Não pensem que é o Varzim que quer jogar às 5 horas. Estes horários são impostos pela Liga de Clubes. A Liga de Clubes quer que alguns jogos comecem às 3 e outros às 5. Portanto, quer repartir aquela jornada e como tal, acontece que o Varzim, o jogo 2 e o jogo 2 a 8, já cumpre de algum modo este horário das 5 horas. E depois irá jogar às 3 ou se não às 4. Atenção que são horários impostos pela Liga. E depois os clubes, enfim, por vezes podem não gostar de... Mas tem que se adaptar. De jogar a esta hora, mas tem que se adaptar, porque isto é uma Liga profissional. Há quem não goste de jogar ao sábado, por exemplo, o Varzim ao sábado, tem meia dúzia de pessoas, por assim dizer, não é? Para não chamar outro nome. Mas tem ali meia dúzia de pessoas, porque as pessoas trabalham, é sábado. Mas quando tem que ser, tem. Por exemplo, com um jogo para ser transmitido pela televisão, não há outro remédio que a televisão também... Até de manhã, até de manhã. Até de manhã, claro, já aconteceu. Porque a televisão, como tu sabes, também paga para aquele espetáculo. E como tal, dentro da programação televisiva, os clubes só têm que cumprir. Muito bem. João, marcarmos o encontro então para de hoje... Dois a oito. Dois a oito dias. Muito obrigado. João Couto, sempre também aqui, todas as semanas na bancada litoral. Hoje abordamos o empate do Varzim em Guimarães, contra o Guimarães B, e também a derrata do Boa Vista no Bessa. O jogo terminou há pouquinho por uma bola a zero. Fica a promessa de voltarmos então dois a oito dias. Tenha a continuação de um ótimo domingo, o que resta deste domingo, e até à próxima semana.